Tira aí, tira esses pets, dá lag, não serve. Espera, eu vou tirar. Em breve, dois novos jogos de survival games. Opa, esse mapa é velho. Echa lelê. Echa lelê. Echa lelê. Toma de nego sem skin. Só um deles. Nossa. Echa lelê. Echa lelê. Echa lelê. Echa lelê. Meu Deus, eu parquei esse cantinho. Caraca, mas tá sentando atrás de mim, eita. Eu fui falar. Ué, esse bicho tem orelha? Quê? Esse ralo tem orelha? Quatro. Quatro. Como assim? Quatro. 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 Seis. Aí, Reg, você já concluiu lá o bi? Como assim? Que rato que tem orelha? Esse aí? Esse tag, mano. Esse tag mau. É o Mickey Mouse. Como? Como assim? Aqui, ó. Eu também tenho esse. Eu sei nem lugar. Segue, mano. Todos os dois são verdadeiros. Não, mas que bosta. Tô nessa bugada. Tá. Nasceu uma árvore crepada na ocra. Nossa. Olha esse bagulho, mano. Que coisa da marcar que a cara. Nossa. Nasceu completamente. Que bosta. Mas olha aqui a estrela. Tem quantos deadmall aqui nesse servidor? Vai, vai. Um bilhão. Um bilhão. O servidor tá... Lotado. Lotado. É, lotado. Os caras... Dez mal. Tô de mal. Tô de mal. Tô indo já. Tá certo. Tô procurando aqui se tem mais alguma. Não. Quebra não. Quebra todas não. Todo mundo já quebrou todas. Não. Mentira. Caraca. Por que todas tá nascendo bugado? Porque é... Não. Não quebra essa. Não quebra essa. Essa aí fica até quebra aqui, ó. Só quebrar aqui uma partizinha aqui em cima. Aqui eu já quebrei. Olhem pra minha cabeça. A minha pixel art. Ah, 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 ah. Nós entramos lá. Não tem nada. Não. É só pra olhar. Não é pra entrar. Só pra olhar. Estão olhando? Sim. Como que vocês gostam de olhar a cabeça do Mindslim? Em que ele vai se tornar o Dead Mal. O que vocês fazem? Cadê a Mindslim? Sua cabeça? Tô vendo? Oh, Mindslim. É, bota o Witch List aí pra mim. Bota o Colher Duty. Você já tá. Só tem que ficar... Caiu uma maçã! Ai, minha! E por que eu não tô conseguindo entrar? Tá. Tá dando falha no login. Então, like. Hã? Tá. Vai tentando várias vezes. Então, é... Bota o Witch List no Dead Fall, então. Vou cantar. Com D maiúsculo. Eu sei. Tanto faz D maiúscula, minúscula. Ele muda pra mim, músculo tudo. Ah, tá. O que você defacente? Em breve, 2 de 14, estamos nos 6. Não 2014 Por que você botou barra? Porque é mês 2 de 2014 Entendeu? Não Quanto é que eu falei? Caramba, não tenho nenhum Ainda não coloquei Ah, tá 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 aqui Depois eu coloco Você não tá entrando Eu tô dentro da Da Rê Rê É meio vazio aqui dentro Ele tá na perna dela O Phelps tá fazendo live Quem? Phelps Quem? O cara fica... Monark Monark tá no server Mentira Mentira Esse monark é falso Qual o server é esse? Oh, eu tô quebrando Tá quebrando você Viu? 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 Eu tava tentando derrubar o monark Eu vou reconstruir, tá? Esse é feio Dá relógio Ah tá, tá Tá construindo o cérebro Cérrebro dela Não der de mal O que aconteceu com você? O que? Modifiquei sua skin Se vocês acharem algum erro Arrumei um antie erro da minha aqui Eu me remexo muito Tu se remexe muito Remexo muito Remexe Muito Tá muito lag Tá, tá, tá Muito lag Eu dei reload É por isso Lag Lag Será mesmo? Tá, muito lag Estou saindo da cabeça Ai, peraí, peraí, peraí A minha cabeça já tem cérebro Eu caí Caiu Também Tipo assim, eu falei A minha cabeça tem cérebro Eu caí Fez o sever cair Fez o sever cair Fez o sever cair Por que você deu o relógio Porque 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 você deu o relógio Ah, entendi Porque você deu o relógio Ah, pronto, eu acho que já dá pra entrar Eu quero saber Porque você Olha, vai começar a contar R está Pronto, pode entrar Eu tô cantando R está Porque você deu o relógio É muito Chato pra caraca Da relógio No server sem avisar Eu avisei Virou zumbi Eu avisei Ele avisou E eu não prestei Tensão Porque eu tô cantando Não Isso é muito chato Vem pra cabeça da Rê Rê Veem pra cabeça da Rê Rê Vem pra cabeça da Rê Vai, vem pra cabeça da Rê Belei, vamos pra cabeça... othy game Engine, pra que que a gente vai usar? É pro site. Não, não era só sério, porque ele tava aqui. Então, pera. Aqui do lado. Pra que que a gente vai usar o... WGCMD Regiozer. Cadê? Cadê esse? Cadê? Ele não cai. Cai. Caí. O server caiu de novo. Porque você deu o relógio. Você deu o relógio daquela... Para de cantar restart. Caraca, meu amor de Deus. Não tô cantando restart. Não tô cantando restart. Começa a cantar. Eu vou te esperar. O server é pra jogar. O server é pra jogar. Abra o server. Já tá on. Ah, tá. Eu vou... Te matar. Se você não parar... De cantar essa música... Eu vou... Fazer nada... Porque já vão me matar... Porque já vão me matar... Eu vou te desligar... Porque já vão me matar... Eu vou te desligar... Quem fez isso comigo... Quem fez isso? Quem fez... Isso? Quem me... Conseguindo entrar no server. Quem me removeu da memória? Quem me... Terifal. Entrou. Terifal. Eu tô agora no server. E eu vou parar... Derifal. 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 Exato. Derifal. Veja o que vai... Acontecer quando eu fico com raios. O quê? Pode falar pra manter... Para de cantar restart. Vai. Não tô cantando restart. Não. Muda mais. Pra ele parar... O tempo a seguir... Ele vai ter que cantar... Sinta a fúria de Mindslim. Era o Play Wolf ali? Era o Brian. Eu caí. Filha da... Filha da polícia. Deixa essa revista aqui, né? Ah tá. O cara fala oi. Vou sair aqui e falou os KKK. Legal, hein? Alguém travou o console. Eu não tô aqui, né? Alguém travou o console. Eu. Alguém me escuta? Alguém me escuta? Não. Ah, ufa. Eu passei no mundo e travou. Ah, voltou. Eu tô debaixo d'água. Eu não estou conseguindo encrar. Eu estou debaixo d'água. Aí, encrei! É que enfim... Masco. Hehehehe. Saiu. Ah, hehehe. Saiu? Saiu. Hehehe. Do cérebro eu tô dizendo. Eu quero quebrar as coisas aqui, porque eu sou ruim. Nossa, eu levei um susto. Eu tô numa cabeça gigante no céu infinito. Vou pular. Ai, meu Deus. Tem um cara feio aqui, velho. Eu tô vendo dois caras feios aqui. Sério mesmo. É aqui, cara. Tô vendo um skin de dois caras feios. É o pé de uma skin. É um pé assassino. Cadê eles? Um pé. Outro cara feio. Hehehe. E deixa eu ver outro cara feio aqui. Eu sei aqui, ó. Olha só. Olha só. Esses joias aqui são muito feios. Olha só. Olha aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Alô? Quem? Ele fala. Ele fala. Onde? Aqui. Aqui em cima na galinha. Na galinha. Quem é você? Eu? Eu sou da flash. Onde você está? Eu estou na tua frente. Não tô vendo. Eu sumiu. Eu não estou te vendo. Tu sumiu. Eu não estou te vendo, cara. Ah, você é aquele carinha mais feio do universo ali, né? Quem é essa tal de Bianca? É a Bia. É a Bia. Hehehe. Para voltar ao seu Skyblock, clica aqui. Para começar ao seu Skyblock, clica aqui. Para iniciar ao seu Skyblock, clica aqui, foda-se. Para você jogar, tem que clicar aqui. Agora, se você quiser começar do zero e não quiser fazer nada, clique nesse botão que anuncia que você está sendo um horrível jogador nesse século. Vamos criar a loja? Vamos criar a loja? Não, não tem plugin de loja. E eu não vejo o outro. Pode então, sou. E vocês dizem que é plugin de novo. Eu não sei para onde eu fui. Já volto. Vai dar muito legal. E aí